Olá, o Mídia Max começa agora com uma nova série de entrevistas, dessa vez com candidatos ao Senado por Mato Grosso do Sul. E hoje nós recebemos aqui Luiz Henrique Mandetta. Muito obrigado, candidato, por estar aqui com a gente. E primeiramente, a gente já conhece a caminhada do senhor, mas fala um pouquinho para o eleitor, quem é Mandetta? Bom, primeiro agradecer ao Mídia Max, a Ana Esli, a toda a imprensa livre de Mato Grosso do Sul e agradecer aqui ao espaço para a gente falar com o eleitor. É o momento dele saber de onde as pessoas vieram, o que são, o que representam para apontar um futuro para o país. Eu sou um menino nascido aqui nessa Campo Grande, 64, tenho 57 anos, sou filho de um médico, de uma professora, doutora Eli Mandetta Dona Maria Olga, quinto filho. Estudei medicina, na medicina eu me encantei com a parte de ortopedia, fui para os Estados Unidos, me especializei em ortopedia pediátrica. Eu lido com crianças, esqueleto em crescimento, sempre me incomodou muito a criança que não podia correr, brincar, pular. E aí, ao começar esse trabalho, eu acabei me envolvendo com as políticas das pessoas com deficiência, com a PAI, com pestalose. E ali comecei um trabalho mais social. Fui presidente da Unimed, da cooperativa, eleito. Depois fui secretário de saúde de Campo Grande durante cinco anos, quando nós batemos todos os indicadores nacionais. Campo Grande era a menor mortalidade infantil do país nesse período. Me elegi deputado federal em 2010, fui presidente da Comissão de Seguridade Social e Família. Fui eleito como deputado para o Mercosul, fui para o Uruguai, Parla Sul, para discutir América do Sul, Paraguai, que é o nosso país lindeiro, fronteira com a Bolívia, Argentina, Uruguai, integração das Américas. Acabei representando o Brasil também na América Central e Europa. Fui reeleito em 2014. Em 2018 eu não encontrei nada que me encantasse na política aqui do Estado, nem a candidatura do juiz, nem a do Reinaldo. Decidi não ser candidato. E fui convidado para ser ministro de Estado da Saúde do Brasil. Trabalhei com uma equipe técnica, a proposta era um trabalho técnico. 2019 foi um ano de muitas realizações para o SUS. 2020 veio a pandemia e a pandemia é um capítulo da humanidade e quis o destino que esse filho aqui de Campo Grande estivesse lá. E optei claramente por três pilares. Ciência como elemento de decisão, vida sempre, toda e qualquer, preciosa e o SUS como caminho para a gente proteger a vida. Não foi possível continuar o trabalho. Fiquei caminhando no nosso Estado, conversando com nossa gente e fui escolhido pelo partido para ser o candidato ao Senado da República para o Mato Grosso do Sul. Entendido. E candidato, caso eleito, que tipo de senador você pretende ser? Primeiro um senador independente. Senado não é local de você mandar senador que tenha a sua campanha em resultado ou resultado da votação por terceiros. Senão ela se pauta para votar pelo mando do terceiro. O senador independente são os senadores mais fortes do Senado da República. Quero ser senador eleito pelo povo, pelas pautas das políticas sociais. O nosso Estado nunca mandou um representante para o Senado que represente a saúde, que represente a educação, que represente a seguridade social, assistência social, a geração de emprego, renda, segurança. O Estado sempre mandou representante de empreiteira, do agro e ex-políticos, como ex-governadores, ex-prefeitos. É uma chance que a gente tem para a gente poder construir o sistema de saúde do Estado, melhorar a política de segurança. E sendo um senador independente, eu vou poder enfrentar temas que são importantes para a infraestrutura do nosso Estado. A energia de Mato Grosso do Sul é a terceira mais cara do Brasil. Os mananciais, as águas que movem, Jupiá, Ilha Solteira, Porto Primavera, que são da bacia do Paraná, são todas aqui do Estado. A bacia do Rio Paraguai movimenta toda Itaipu. A linha de transmissão está aqui dentro. E a nossa energia é a terceira mais cara, porque a gente subsidia de outros Estados. Isso é pauta para o Senado. Nós temos aqui uma história de privatizações muito nefastas para o nosso Estado. A BR-163, que sai lá de Sonora e vai até a divisa com o Paraná, foi privatizada. Está toda pedagiada e nós não temos sequer 10%, 12% de duplicação há mais de 10 anos. Nós tomamos uma atitude, isso é o Senado, porque é ele que autoriza a privatização. Nós temos uma privatização da ferrovia, Três Lagoas, Corumbá, que está apodrecendo de frente da gente. Também é pauta para o Senado. Nós temos uma necessidade urgente de fazer políticas para a rota bioceânica. Não adianta pensar que construir uma ponte, as coisas vão acontecer. Tem que ter pauta com o Paraguai, a doana, parte sanitária. E precisa plantar um sistema de segurança e de impacto desse possível progresso que venha por aí. É um senador muito atuante nos temas de Mato Grosso do Sul, muito preocupado com as pessoas, com o dia a dia da vida das pessoas. Brigar por uma política de alimento que dê pelo menos um pouco de segurança alimentar. Nós estamos num Estado produtor de soja, produtor de carne, produtor de arroz, de trigo, de milho. Excelente, um agro rico, mas todos os armazéns da Conab vazios, sem um grão para fazer uma política de segurança alimentar. Atender a fome, atender a questão dos excluídos. Eu acho que esse é o tipo de Senado que vocês podem esperar de mim. Ok. Candidato, o senhor falou sobre suas caminhadas aqui no Estado. O senhor hoje poderia elencar um ponto positivo e um negativo em Mato Grosso do Sul? O ponto positivo do Mato Grosso do Sul é o povo de Mato Grosso do Sul. Ele é um povo eminentemente ordeiro. Ele é um povo que veio para cá para trabalhar. Ele é um povo cosmopolita. Nós somos uma mistura de vários povos. Por dia eu estava numa mesa, nós éramos 23 pessoas. Tinham quatro pessoas nascidas em Campo Grande. O resto todos, cada um de um lugar do país. A parte cultural que Mato Grosso do Sul deixa de mostrar para o Brasil é o que daria a nossa identidade um diferencial muito grande. Uma música única, uma culinária única. A gente toma tereré, a gente come churrasco com mandioca, a gente come chipa. A gente está passando a novela Pantanal e a gente não está aproveitando sequer para botar o sotaque de um corumbaense lá para falar da vida do pantaneiro. O mundo precisa de um estado de vanguarda como o nosso. Isso é o ponto mais positivo. As nossas vias de distribuição de cargas são muito precárias ainda. Quando você atravessa para Mato Grosso, está tudo duplicado. Quando você atravessa para o Paraná, está tudo duplicado. Se atravessa para São Paulo, está duplicado. O negativo é que nós estamos virando um cotovelo da logística. A linha ferra está passando por fora do estado. Nós temos como negativo um governo muito morno, distante das pessoas. Nós temos o terceiro maior índice de feminicídio do Brasil no nosso estado. A violência doméstica, a agressão à mulher, o abuso contra a mulher é muito incidente no nosso estado. Então me parece que o nosso estado precisa de harmonia, de equilíbrio. Ele parte de um ponto de princípio, um ponto de partida muito bom. Mas as atividades meio, não fizemos o sistema de saúde de Dourados, que é o segundo polo. A rede de Dourados comporta 150 mil pessoas, tem que atender um milhão. Porque não fizeram o hospital regional de Dourados, que era compromisso. E por isso que eu não apoiei esse governo na eleição passada. O regional de Trelagoas, se eu não estou no ministério, não terminava o hospital. Mandei equipar o hospital inteiro para pôr para funcionar. Está lá com os leitos todos vazios. Não fizeram a rede de saúde do sudoeste, de Aquidauana, Jardim. Ali tem um vazio de assistência na área do estado, que é mais SUS dependente. Um bolsão que precisa organizar a sua economia. Enfim, nós temos um povo, nós temos matéria-prima, nós temos terra. Nós temos uma política muito voltada para um setor, que é o setor agro. A indústria que está vindo num ritmo mais acelerado, mas muito mais por iniciativa do empreendedor do que uma política tributária própria para geração de empregos. Enfim, um estado que precisa tomar decisões importantes, inclusive do que ele quer em Brasília. Qual é o tipo de representante que ele quer. Um teste muito bom, um teste muito bom para o eleitor. É um momento muito bom da gente dizer qual o rumo de nação que a gente quer. Eu acho que a gente está num momento de muito amadurecimento político. E eu tenho feito essa caminhada e tenho visto que o povo está pedindo política pública, de educação. O Ceará definiu escola em período integral para o fundamental. Um estado muito mais pobre que Mato Grosso do Sul. Como é que eles conseguem? Você vê no concurso de magistratura, de promotor, os primeiros lugares sempre para o Ceará. Porque ele optou por educação em período integral no ensino fundamental. Aqui no nosso estado, na área rural, tem ônibus que leva três horas para pegar a criança dentro do ônibus. Depois, três horas para devolver em casa. Seis horas dentro do ônibus para três horas de aula. Nosso estado não fez nenhuma política de esporte. Nós somos lindeiros com os dois países maiores produtores de droga. A maconha no Paraguai, a cocaína na Bolívia. A política de esporte poderia ser uma barreira para esse tráfego que pega as nossas crianças de uma maneira muito rápida. Outro dia eu ouvi um candidato falando que ele queria fazer um presídio em cada cidade para poder acomodar melhor os presos. Vamos abrir escola em cada cidade. Vamos abrir escola em período integral. Quando um menino nosso a gente perde, quando um menino vai preso, perdeu todo mundo, perdeu a sociedade inteira. Candidato, agora o senhor teve muita visibilidade com uma postura bem forte como ministro da saúde, né? Hoje uma questão nacional que está sendo bastante discutida dentro dessa área da saúde é o piso da enfermagem, que agora está no STF. Qual a sua opinião sobre o piso? O piso da enfermagem, o piso do pessoal da saúde é um piso negligenciado. A enfermagem é o pulmão do sistema de saúde. O médico vai no hospital, ele olha o paciente, ele examina, prescreve e vai embora. Ele fica 15 minutos, 20 minutos. A enfermagem é 24 horas por dia. É ela que põe a mão. Na pandemia, quem mais perdeu vida, categoria que mais sofreu perda, foi a enfermagem. Tanto direta como aqueles que contaminaram seus pais, suas mães, seus filhos. O piso, ele impacta nas filantrópicas. Ali tem um problema, porque estão subfinanciadas. Nada que um orçamento do Ministério da Saúde, numa reunião rápida, não consiga garantir o reajuste das filantrópicas. Agora, votar o piso com a comissão de orçamento aberta, como está em Brasília, e não dizer de onde vai sair o dinheiro para dar sustentabilidade ao que votou, é pauta desse Congresso. Eles poderiam muito bem ter falado, olha, o orçamento secreto que não deveria existir, que eles estão falando que vai para a saúde, acaba com ele, põe ali, tampa e anda. Eu votei, eu coordenei para o Brasil inteiro o piso dos agentes comunitários de saúde. Eles receberam dois salários mínimos, é o piso dos agentes comunitários de saúde do Estado, eu coordenei dez anos seguidos. Até eu ter o orçamento, colocar o orçamento, votar o piso, depositar na conta das prefeituras, aí não tem discussão, porque você votou uma lei, disse de onde iria vir o dinheiro e depositou o dinheiro. Então, há uma questão de mérito, de necessidade imperativa para a categoria da enfermagem, da fisioterapia, que também perdeu muita gente, os intensivistas perderam muita gente na pandemia. Estou dando aqui um exemplo, mas posso falar para você da enfermagem nos postos de saúde da capital, no centro cirúrgico, no ICT, em todo lugar que você olha, a enfermagem está presente. É uma categoria fundamental para a saúde. O piso não é um piso alto, é um piso de R$3.500, mais ou menos, para o técnico de enfermagem. E o técnico hoje trabalha com salário baixo e fica fazendo plantão, 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 para tentar compensar o baixo salário. Eu achei muita falta de coordenação política por parte de quem organizou a votação. Mas a gente vai chegar lá, a gente vai organizar, a enfermagem vai ter o seu piso, assim como as demais categorias da saúde. Inclusive criando o FUNDAB, que é o Fundo Nacional da Atenção Básica aos Moldes do FUNDEB, para a gente ampliar esses trabalhos da enfermagem dentro da atenção primária do Brasil. Acho que a gente tem caminho muito bom. Basta ter vontade política e entender a importância de cada profissão. Entendi. Candidato, o senhor citou agora a pandemia, começou quando o senhor era ministro da Saúde. Hoje, olhando para trás, qual o principal erro talvez de Bolsonaro durante a pandemia? Teria sido a demora na compra das vacinas, alguma outra? Para o senhor, qual o principal erro? Eu acho que ele se assessorou de más pessoas, ao invés de se assessorar pela parte técnica. Eles acreditaram, ele acreditou numa coisa chamada efeito rebanha. Ou seja, quanto mais as pessoas se contaminassem, como se todo mundo pegasse a doença, como se fosse uma gripe, um resfriado menor, que não necessitaria comprar vacina. Eu acho que esse foi o grande erro que ele vai carregar sempre nas discussões sobre pandemia. Eu tinha muito claro, eu me assessorava com a academia europeia de medicina, a norte-americana de medicina e com o serviço de inteligência em saúde de Israel sobre qual seria o comportamento dessa doença. Eu mostrei que teria a primeira onda, a segunda onda, e se não tivesse a vacina, teria a terceira, a quarta, nós ainda estaríamos vivendo surtos em todo o território nacional. E que o mundo inteiro, o mundo civilizado, o mundo científico, sabe que enfrenta vírus é com vacina. Todos os países estavam pondo dinheiro para comprar antecipado a vacina. Se eu não tivesse articulado a Fiocruz para fazer com Oxford, talvez nós não teríamos nem as vacinas da Fiocruz Oxford. Eles demoraram demais para entender, tiveram que entrar praticamente na segunda onda para entender a necessidade da vacina e aí saíram correndo atrás de uma maneira atabalhoada, fazendo acordos que poderiam ser muito ruins com vacinas que não tinham aprovação, vacinas de Índia que não tinham certificação, que ainda estavam em fase 1, eles fazendo negociações para cima disso. Eu acho que ali, quando ele achou que se todo mundo pegasse e quem vivesse não ia precisar tomar a vacina, foi o grande erro de quem colocou isso na cabeça dele. E eu tenho minha consciência muito tranquila porque eu assessorei o presidente da república, que era a minha função como ministro, da maneira mais clara e objetiva, falando, explicando, entregando por escrito, olha, esse caminho vai ser danoso por causa disso, disso, disso. Mas eles entenderam, tinha muita fake news de internet, eu acho que eles embarcaram naquelas coisas daqueles falsos profetas ali, falsos cientistas que estavam ali, tinha um que falava, que era até deputado lá, ele falava que morreriam de 2 a 4 mil pessoas e em 8 a 12 semanas estava encerrado. Tinha gente que falava que era muito ruim usar máscara, e eles davam voz para essa gente. E isso daí foi uma coisa que fez com que a pandemia ganhasse uma escala maior. A segunda onda foi um desastre, porque a primeira que foi em julho, o SUS passou por ela relativamente bem, porque nós deixamos arrumado. Não prepararam a segunda, perderam até oxigênio em Manaus. Você deixar uma cidade de 2 milhões e meio de pessoas sem oxigênio, como Manaus, a logística lá é complicada, o avião não pode carregar oxigênio por causa de risco de explosão. Você mandar de barco de Belém para Manaus, você leva 3, 4 dias, tiveram que pedir para a Venezuela, para o Maduro mandar o caminhão de oxigênio, porque morreu muita gente que não era nem Covid, era um infartado, o AVC, a criança, o parto prematuro. O sistema de saúde tinha que ter sido muito bem cuidado. Perderam o cálculo, por exemplo, de medicamentos para intubação, não tinha medicamentos para induzir, para relaxar o doente, para poder intubar. Nós perdemos muitas vidas por falta de organização, de gente técnica. Ele tirou os técnicos, poderia tirar o ministro, mas não trocasse a equipe. Quando ele militarizou, quando ele fez uma intervenção militar no Ministério da Saúde, levou pessoas da área militar para coordenar programas, que são programas complexos para os técnicos que estudam 20, 30 anos para fazer aquilo, ali o sistema federal, o SUS, fragmentou e as políticas passaram a ser geradas por governos estaduais e municipais. Aí a população não sabia mais para onde olhar. Um prefeito falava que ia abrir, o outro falava que ia fechar, não botaram normas técnicas, não teve ninguém na televisão para falar, olha, calma, isso vai ser assim por causa disso, disso, disso. Unir o país, fazer o país enfrentar, ela unido. O Brasil enfrentou essa pandemia desunido e só não foi um resultado pior por causa do SUS. Essa política que no dia 19 de setembro fez seus 32 anos de vida, eu acho que o SUS foi a tábua de salvação, não só para a camada mais frágil da nossa sociedade, mas para a classe média brasileira. Foi o SUS que ampliou os leitos, foi o SUS que trouxe a vacina, foi o SUS que tinha as equipes de SAMU preparadas. Foram os postos de saúde, enfim, só não foi mais grave esse caminho, porque havia o SUS, mas foi uma liderança para um caminho que teve graves consequências para a população. Eu alertei o tempo todo, expliquei o tempo todo, fiz aquilo que se espera de um cristão. Deus fala na Bíblia, olha, o maior milagre meu é vida. Várias vezes ele mostra, ressuscita Lázaro, tudo. É vida, deve zelar pela vida. Como médico, fiz um juramento quando eu me formei, não são palavras ao vento, tem que ficar do lado do paciente. E como alguém que jurou a Constituição, que lá está escrito que a vida é o maior patrimônio da nação. Eu fui pela vida, claramente pela vida, e avisei as famílias para que elas organizassem suas linhas de defesa, cada um na sua casa. Acho que a gente conseguiu, com aquilo dali, informar todo mundo no começo e salvando muita gente. Entendido. Agora, mudando um pouquinho de assunto, candidato, você defende uma reforma tributária. Como seria essa reforma, essa nova aplicação dos tributos? Esse é um tema que está em debate no Congresso desde 2006. Todas as vezes que vão debater tributo no Brasil, entram os governadores, não querem abrir mão de um centavo e querem ampliar a fatia deles. Os municípios estão todos de pires na mão. É onde as pessoas vivem e é onde a carga tributária brasileira é menos presente, são nas cidades. E a União, com uma enorme fatia do bolo, fazendo coisas que ela não deveria estar fazendo. O primeiro ponto de partida, que tem que ser coletivo para todo mundo, é que não pode aumentar nem 0,1% a carga tributária. Não dá mais, está muito alta. O segundo ponto que tem que deixar muito claro é que ela é muito injusta. Ela libera de tributos uma parte de lucro dentro do Brasil muito alta. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não tributa o excesso de lucro. O lucro é isento. Aí as pessoas que são milionárias falam, mas eu ganho de salário mil reais. O resto, meus 100 milhões, lucros que eu tenho da minha empresa. Isso penaliza muito a classe média que paga imposto na gasolina, no alimento, no arroz, no feijão, na carne, em tudo. A cadeia tributária brasileira é enorme. Ela está presente em tudo que a gente faz, que são os impostos indiretos. Tem que simplificar. A gente gasta 3.200 horas de escritórios de contabilidade por ano às empresas para tentar pagar os impostos. E ainda assim, vira e mexe, esquece uma taxa, um DARF, uma coisa. É imposto municipal, é estadual, é a guia que recolhe. Agora você recolhe essa guia, não sei aonde, é o DPVAT, é a licença, é a carteira de motorista. O Brasil é o paraíso da mistura tributária. É difícil, é difícil. Vai exigir muita maturidade para que a gente possa ter uma justiça tributária, uma simplificação tributária e um país, do ponto de vista tributário, mais amigável para quem quer empreender, para quem quer gerar emprego. Acho que esse é o espírito que a gente tem que ir para a tributária. É que vai acontecer. Duas reformas vão acontecer. A tributária e a reforma do pacto federativo. Essas duas reformas vão se impor no próximo ciclo presidencial, no próximo ciclo do Congresso Nacional, essas duas reformas vão entrar firmemente no dia a dia dos brasileiros. Entendido. Agora, sobre cultura. O senhor promete fomentar esse setor aqui no Estado. Hoje, você acredita que ele é mal aproveitado? De que forma você pretende fomentar a cultura aqui? Nós não tivemos ainda a graça de ter política pública no governo do Estado e poucos prefeitos também que fomentassem cultura. Eu me lembro quando começou a festa da linguiça em Maracajú. Foi o Rotary Club. Meus pais eram muito envolvidos. Foram lá fazer linguiça para vender linguiça para construir uma creche. De tanta carência que existe, a festa passou a ser anual, depois ela passou a ser da cidade e hoje é uma das maiores festas do Mato Grosso do Sul. O porco no rolete era da empresa, da Aurora, começou a fazer para divulgar o suíno ali. Hoje é uma das grandes festas do Mato Grosso do Sul. O que ocorre é que nós temos um problema de identidade. Quando as pessoas vêm aqui no nosso Estado, elas falam assim, eu estou feliz de estar em Mato Grosso. Nós falamos o quê? Do Sul. Isso é falta de identidade. As pessoas precisam saber que Mato Grosso do Sul é onde tem bonito, é o Estado mais bonito. Nós precisamos saber que o Pantanal, dois terços, está aqui. Nós temos uma cultura em Corumbá absolutamente única, uma cidade de 244 anos, capital econômica de todo o Pantanal, que poderia ser a capital da energia limpa. Nós temos um potencial de turismo de negócios em Campo Grande, de convenções muito pouco explorado, uma rede hoteleira tímida como negócio e precisamos de identidade. Eu falo que se essa novela Pantanal fosse na Bahia, jamais a abertura seria com um cantor de Mato Grosso do Sul e a abertura da novela com a Maria Bethânia. Por que não colocasse o Adelinha, colocasse o Almir, colocasse alguém daqui para a gente dizer, olha, essa é a música daqui, essa é a música do Pantanal, a gente tem essa vida. Eu mandei recurso para reformar o teatro do Paço Municipal de Campo Grande, de Otávio Guizzo. O teatro está fechado há 20 anos, nós não temos festa popular, ninguém gosta de fazer festa de aglomeração de pessoas em Campo Grande. Quando eu vejo a Valú fazendo o Carnaval, vai todo mundo lá e fala, olha, tem que acabar, tem que acabar. Precisa é fomentar, as pessoas precisam, é a cultura, é a expressão da nossa alma para o Brasil. Mandei recurso para o cinema, para cá. A lei do audiovisual nacional, ela protege o Centro-Oeste para ver se eles produzem mais, o Nordeste produz bem, o Sudeste produz bem, o Sul, o Centro-Oeste, onde há um vazio de produtores, de empresários que possam levar a parte da cultura em direção ao destaque que ela precisa ter. Sem fazer nada, sem ter uma lei estadual da cultura de propriedade de todo mundo, a gente produziu praticamente vários sertanejos universitários, brotou daqui a música, brotou na época, era o Teló com o seu grupo, depois veio o Luan Santana, veio o Maricili Rodolfo, veio o João Bosco e o Vinícius, isso tudo saindo espontaneamente, brotando espontaneamente. Agora, há que se ter uma política pública de cultura no nosso estado, e tem que haver representante federal que mande recursos para a cultura, para a infraestrutura. Sabe quantos por cento do Sul-Mato-Grossense nunca entraram numa sala de cinema? Mais de 65% não sabem o que é entrar numa sala de cinema, não tem uma sala de projeção na sua cidade. Então, a gente tem ainda muito espaço para a gente avançar na área de cultura, e que é um negócio também, do ponto de vista econômico, muito importante. Quando você faz o festival em Bonito, quando você faz o festival em Corumbá, movimenta a cidade, dá emprego para técnico de som, circula dinheiro dentro da cidade, vem artistas, divulga, o dinheiro roda, tem o técnico de iluminação, vai à televisão, vai um circo atrás da cultura, vai um dinheiro atrás da cultura. Nós não temos, por exemplo, nenhum time de futebol na primeira divisão. O Mato Grosso tem o Cuiabá, todo mundo sabe que o Cuiabá é de Mato Grosso, porque está na primeira divisão. O nosso futebol aqui praticamente acabou. Cadê a indústria do futebol, a indústria da cultura esportiva? Então, nós temos ainda, nós somos um estado jovem, nós temos hoje uma projeção nacional política, mas nós precisamos ter uma projeção nacional pelo que a gente faz de melhor, que é Cessu, Mato Grosso. Entendi. Agora, candidato, o nosso tempo já está quase chegando ao fim, então, para finalizar, uma última pergunta para a gente passar no assunto. Você também cita a criação de uma polícia das Américas. Como funcionaria essa polícia? O crime é transnacional. A Europa teve esse problema. A polícia de Portugal não podia entrar na França, a da França não podia entrar na Alemanha, e o criminoso, ele trafegava por toda a Europa. Os Estados Unidos teve esse problema dentro dos Estados Unidos, um país continental, que um estado é diferente do outro. Aqui, o PCC, os crimes transnacionais de droga, de tráfico, de lavagem de dinheiro, eles já saíram dos guetos, eles já profissionalizaram, eles estão no Paraguai, estão na Bolívia, estão na Argentina, estão na Venezuela, eles atravessam para o Brasil, eles fazem lavagem de dinheiro num país, ocupam o outro. Todos esses países criaram polícias que podem se articular. A Europa criou a Europol, onde você tem integração da política do bloco europeu, do aeroporto até a possível detenção. Aqui, se um criminoso atravessa a fronteira para o Paraguai, lá ele já não é mais criminoso. A gente precisa estreitar, fazer o conceito, pelo menos dentro, num primeiro momento, no bloco Mercosul, que já tem os tratados, para a gente começar a entender como é que esse crime está fazendo, porque ele está ficando muito grande. Nós já temos praticamente um cartel no nosso quintal, ali em Ponta Porã, chegando ali até Dourado, região de fronteira, e nós precisamos articular com outras polícias e ter trânsito, não só de mercadorias, mas ter trânsito de inteligência e presença da Polícia das Américas. Esse é um debate que a gente vai ter que levar à frente. Entendido. Agora, uma última perguntinha, bem rápida, sobre o hospital binacional. Esse hospital, ele ia funcionar atendendo pacientes brasileiros e paraguaios, ou apenas brasileiros que moram no Paraguai? Quem que ia ser atendido nesse hospital? Quando eu lancei uma vacinação junto do Paraguai, eu fiz em Ponta Porã, com o ministro da Saúde do Paraguai, Rúlio Daniel Salense, e nós começamos a conversar porque tinha sido na mesma época que a Itaipu Binacional tinha autorizado fazer duas pontes, uma entre Paraná, Cidade do Leste, ali em Foz do Iguaçu, e a outra, Porto Murtinho e Carmelo Peralta. Ora, se Itaipu pode fazer duas pontes, por que Itaipu não pode fazer o primeiro hospital binacional? Com uma porta de entrada do lado do Paraguai e uma porta de entrada do lado do Brasil. Por que que o mundo, os Estados Unidos, estava construindo um muro na divisa com o México? Nós íamos dar um exemplo de cidadania para o planeta, fazendo... Porque como que você trata Pedro Juan Cabaleiro e Ponta Porã? São o mesmo povo. Então, era um hospital binacional, de gestão binacional, para atender tantos paraguaios quanto brasileiros, e um hospital de ensino para a formação dos jovens médicos paraguaios e brasileiros. Agora, a gente, chegando ao final da nossa entrevista, o senhor tem um minuto aí para as suas considerações, para falar com o eleitor aqui de Mato Grosso do Sul. Meu Mato Grosso do Sul, eu sou filho dessa terra, eu sou um menino que foi criado por vocês, por dentro da sua cultura, da sua casa, acostumado a lidar com o nosso povo, que é um povo ordeiro, que sabe o que quer. Se teve um homem que foi testado nacionalmente no seu caráter, no seu posicionamento, fui eu. Se eu fui um bom ministro da saúde, se eu fui o melhor deputado federal de Mato Grosso do Sul por dois mandatos, se eu fui o melhor secretário de saúde de Campo Grande, eu quero ir para o Senado para representar você e a sua família e ser o melhor senador da história do Senado da República do Brasil. Vote 444 e vamos junto para o Senado. Candidato, muito obrigado pela sua presença. O MediaMarx Entrevista fica por aqui e até a próxima.